Você já imaginou assistir em uma única tela e praticamente ao mesmo tempo mais de 5 mil entrevistas de pessoas de diversos países? Esta é uma das atrações da videoexposição 6 bilhões de outros montada no MASPA em São Paulo. A mostra já foi vista por cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Qual o seu maior medo? Qual a última vez que você chorou? O que representa dinheiro pra você? Durante 5 anos um batalhão de repórteres viajou ao redor do mundo para fazer estas e outras perguntas sobre a vida. Foram entrevistadas 5.600 pessoas em 78 países e as respostas de tanta gente viraram esta videoexposição que está aqui no MASPA em São Paulo. Gente tão diferente num enorme mosaico de emoções. É uma certa perplexidade, né? A gente se sentir tão pequeno sentado no banco, diante de tantos rostos e imagens que vão aparecendo, vão sumindo, né? Faz a gente se sentir muito pequeno. E a vida da cidade às vezes faz a gente se sentir tão grande, né? A gente acha que pode muito, aqui a gente se sente menor. Muitos se surpreendem ao perceber que valores e sentimentos são parecidos no mundo todo. Principalmente no assunto que eles falam sobre família, né? A família pode ser em qualquer lugar do mundo, sempre vai ser a família, né? O projeto 6 bilhões de outros é uma ideia do fotógrafo francês Jean-Arthus Bertrand. A exposição também tem vídeos sobre diferentes temas, como amor, guerra, meio ambiente, que são exibidos nestas tendas. O final do passeio é bem em frente a nove telas, onde os outros da exposição deixam mensagens para os visitantes. Porque se o povo conhecesse as consequências da guerra, nunca aceitariam. A gente sente como se estivesse direcionado mesmo para a gente, né? Eu acho assim, bem pessoal, né? Dá um toque bem pessoal. É um pouco olho no olho, né? É, olho no olho, né? Não, não, não. É. 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 Obrigado.